Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero explicar exatamente a questão de que o outro não existe. Então, hoje a nossa aula é sobre o outro. Muitas pessoas têm dúvida quando eu falo isso. O outro não existe. Então, vamos exemplificar aqui o que é este outro não existe. Por exemplo, você é um serzinho que está aqui. Vamos desenhar você aqui. Você, só existe você, né? Esse aqui é você. Só existe você e você é energia e informação. Então, por exemplo, está aqui você. Todo feliz. Você só tem energia e informação. Então, você... Eu já fiz no vídeo anterior ali que os seus pensamentos não estão aqui nessa sua cabecinha que muita gente chama de mente. Mas aqui é só o cérebro, que é um receptor, né? Um receptor que recebe o que está aqui no seu campinho da consciência, que são ondinhas, que são informações. Então, quem não viu essa aula anterior lá que fala sobre o pensamento, sobre os sentimentos, precisa ver, tá? Porque vai entender certinho aqui essa mente aqui que não está no seu corpo internamente aqui no seu cérebro e sim em um campo de consciência aqui, fora da sua cabecinha, do seu corpinho físico. Então, essa energia e informação, ela está aqui e ela recebe, ela vem de fora. Ela está sempre em ondas, né? Então, ela vem de todos os lados. Então, todo lugar que a gente está tem energia e informação. Assim como o nosso Wi-Fi aí. Não tem Wi-Fi por todo lugar? Mesma coisa, né? O Wi-Fi funciona justamente por isso. Essa mensagem está chegando até você exatamente por isso. Porque tudo é energia e informação. Então, aqui no nosso cérebrozinho tem o codificador que recebe aquela informação e assimila ou não assimila. Acredito, não acredito. Então, por exemplo, vou fazer o exemplo da minha irmã. Ela precisava de uma ajuda e ela sentiu. Então, ela sentiu, né? Nossa, preciso de uma ajuda. Preciso de um conforto pra minha alma. De uma informação, de algo que realmente me faça sentir bem. Ela sentiu isso. Na hora que ela sentiu isso, ela já... Ela sentiu e já assimilou com o corpo. Na hora que ela sentiu e já assimilou com o corpo, ela lembrou da Fernanda. Então, ela lembrou de mim aqui. Ou seja, esse sentimento criou a Fernanda na frente dela. Veio a imagem da Fernanda dela. Primeiro ela sentiu e ela lembrou da Fernanda. E ela veio falar comigo e pediu ajuda. Pediu uma ajuda por uma situação que ela tá passando e ela precisa... Ela quer uma ajuda pra uma pessoa ou outra pessoa também. Então, aqui é porque ela me conhecia. Mas imagina aqui, vocêzinho, que quer uma vida próspera, que quer o namorado perfeito, que quer aprender algo pra ajudar os outros. Na hora que você tem esse sentimento e você firma isso, ou você sente ou você pensa vagamente ali, que os dois são energias, mas o sentimento ele é mais forte. Então, por isso que quando você sente a coisa mais rápida, acontece mais rápido, ela lembrou da Fernanda. Então, neste momento, ela materializou um corpo aqui com a informação que ela precisa. Essa Fernanda aqui materializa na frente dela porque nessa mente da Fernanda aqui tem a informação que ela precisa para o conforto dela, para que ela receba a informação que ela precisa. Então, gente, nessa explicação simples aqui, a gente consegue entender como o outro não existe. Então, só existe ela aqui, a Elisângela. Vou pôr o nome dela aqui, Elisângela. Então, essa nossa Elisângelazinha aqui, ela tá vivendo a vida dela e ela sente... Dinheiro é difícil. E aí, aparece o quê na frente dela? Falta de dinheiro. Aí, essa Elisângelazinha pensa, sente... Ai, eu não mereço ser feliz. Não mereço ser feliz. Às vezes, isso daqui, a maioria das vezes, está lá dentro do subconsciente dela, das coisinhas que veio da infância, da mamãe e do papai, né? Dos amigos. Tem casos, gente, que a criança, ela vê a mãe dela sofrendo e ela quer sofrer mais do que a mamãe pra poder provar pra mamãe que ela ama ela. Então, inconscientemente, se essa criança teve uma infância que ela ficou com dó da mãe, entendeu? Por alguma situação ou do pai e ela ama demais aquele lá e precisava daquele amor, às vezes, ela se isola, né? Ela sente que ela tem que sofrer, que ela precisa sofrer para que a mamãe dela se sinta honrada de ter uma filha que também sofre, que não é só ela que sofre sozinha. Então, essa questão de infância, mamãe e papai, aqui, ó, tem muitos fatores a serem analisados honestamente, entendeu? Fatores que precisam ser analisados com honestidade e seriedade. Por quê? Porque aqui tem as crenças mais pesadas que a gente tem dentro de nós e essas crenças fazem com que deixamos de realizar muita coisa. Então, aqui, nessa base principal, a gente explicou o quê? Repetindo, o outro não existe, essa aqui é a Elisangelazinha, que é a energia e informação e que tá com um avatarzinho, ela tem um corpinho físico aqui, mas a base dela é a energia e informação. Tudo é energia e informação. Tudo é você, eu, parede, casa, tudo, tudo, tudo. Nada sai dessa mesma formação. Então, tudo tem um átomo ali, o tijolinho primordial, entendeu? Que é energia e informação. Então, quanto mais energia, mais rápido a coisa aparece à nossa frente. Então, ela sentiu que precisa de um conforto, de uma ajuda. Na hora que ela sentiu isso, ela emanou uma solicitação de ajuda. E aí, o universo mandou na mente dela a Fernandinha, que ela já conhece, que tem sempre uma palavra ali, uma informação, pra socorrer o conforto dela. Mas se ela não tivesse conhecida a Fernanda, ia surgir alguém. Ela ia no YouTube, ia pesquisar alguma coisa, ia sentir de pesquisar alguma coisa, ia aparecer alguém com aquela mensagem que ela precisa ouvir pra confortar ela. Então, da mesma forma que a gente cria uma coisa simples dessa, a gente cria casa, a gente cria carro, a gente cria viagens, viagens, informação, trabalho, novas coisas pra gente trabalhar, entendeu? Então, tudo a gente cria desse mesmo jeito. Por isso que eu falo que o outro não existe. O outro, ele aparece conforme você precisa. Então, todo o universo gira para que você se realize. Então, um, eu tenho a informação que ela precisa e ela precisa da informação. Então, naquele momento, eu existia na vida dela. Antes, eu não existia na vida dela. Concordam? Deixa aí embaixo o comentário de vocês que a gente vai falar mais sobre isso se vocês não entenderam e eu tô aqui aberta pra ajudar vocês. Então, neste momento em que todas as pessoas, talvez, estejam buscando um conforto, volte para dentro de vocês, comece a voltar pra dentro e fazer essas análises aqui, ó. O que são as minhas crenças? O que eu tô sentindo? O que eu estou pensando? E é exatamente assim que vocês vão saber de onde tá vindo o que tá chegando pra vocês. Correto? Vamos analisar assim? Então, eu espero que todos vocês tenham entendido muito bem e que peguem o papel agora e a caneta e falem. O que acredito que é real? O que eu sinto que é real? E assim, vocês vão entender que vocês estão criando tudo na vida de vocês conforme sentem e pensam. Mas sentir é muito mais forte. Então, comece a vibrar e a sentir e entrar na energia do que realmente vocês querem e assim é. Beijo grande! Eu amo vocês! Gratidão profunda! E aí E aí E aí